O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações No mal será queimada a semente O amor será eterno novamente O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações Do mal será queimada a semente O amor será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer É o juízo final É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer Em Mangueira Quando morre Um poeta Todos choram Vivo tranquilo em Mangueira Nos anos 50 Nelson Cavaquinho conheceu O compositor Guilherme de Brito Este se tornaria seu parceiro Mais constante Eu queria me enxergar O Nelson Que eu já era fã do Nelson Admirava o Nelson Um dia eu fiz a primeira parte De um samba E muito timidamente Cheguei a ele E disse Nelson Essa primeira parte aqui Que eu queria que você visse Está bom E ele aprovou E fez a segunda parte Ali A garça é ali Começou A nossa parceria És uma garça vadia O ando na ausia Sem ter direção Em busca de pérolas raras De joias bem caras Pra tua missão Fugida de um ninho pequeno De um lago sereno Que foi todo teu Mergulha neste lodaçal Procurando no mal O que o bem não te deu Guilherme, eu pra ser franco A todos que estão me ouvindo Até agora é o parceiro Que eu encontrei melhor Pensas que o lodo É o teu bom caminho A Florespinho Tire o seu sorriso Do caminho Que eu quero passar Com a minha dor Hoje pra você Eu sou o espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei Quando juntei Minha alma sua O sol não pode viver Perto da lua Nelson dizia Que o Guilherme Foi bom pra ele Que eles eram Uma fábrica de samba Que a vida dele melhorou O Nelson dizia isso Então acho que foi um parceiro Um parceiro importante Não, realmente o Guilherme Deu realmente Um outro rumo Na vida do Nelson Que ele ficou Começou a beber menos Entendeu E ficou mais ligado Mesmo a música Tanto que ele gravou Com o Beto, Clara O Guilherme foi importante Na verdade A grande virtude dele Foi sacar Esse lance E fazer As ideias As ideias E as letras E o Nelson Normalmente O Nelson Dava a música Pronta ao Guilherme Pra botar letras Mas naturalmente Ali tinha alguma referência Na verdade Eu tenho minha alma sua O sol não pode viver Perto da lua É no espelho Que eu vejo A minha mágoa A minha dor E os meus olhos Rasos d'água Eu na sua vida Já fui uma flor Hoje sou espinho Em seu amor Rasos d'água É no espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos rasos d'água Eu na sua vida já fui um aflão Hoje sou espinho em seu amor Tire seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho E espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver perto da lua O Nelson conhecia até muita coisa inédita Cantar assim Eu já sei porque choras palhaço Eu já sei que teu bem não te quer Enxuga o teu pranto O que não falta nesse mundo é mulher Já sei a notícia que vens me trazer Os seus olhos só faltam dizer Nelson Gênio, maravilhoso O restaurante Zicartola, no Rio de Janeiro E o Centro Popular de Cultura, CPC Reacenderam na década de 60 O interesse da juventude Pelo samba de Nelson Cavaquinho e outros mestres Nós nos reuniamos na Casa do Cartola E começamos com quatro sambistas Era o Cartola, Zé Kett, Nelson Cavaquinho e eu E nós íamos pra lá cantar samba E a turma começou a fluir A Casa do Cartola Então a Casa do Cartola ficou pequena Até que um dia disseram assim Olha, nós precisamos arranjar um restaurante Uma casa maior pra cantar nossos sambas Pra vocês cantarem o samba de vocês Então surgiu o Zicartola daí E a turma começou a ser um restaurante 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 Obrigado.